Olá, bem-vindos mais uma vez ao meu canal e desta vez não trago uma pessoa, nem duas pessoas, trago muitas pessoas. Muitos dias de lhe mandar-te uma salva de palmas, Gabriel Carreira uma salva de palmas, Tiago Condeiro uma salva de palmas, Margarita Antônio uma salva de palmas. E o que é que nós vamos fazer hoje? Um teste a ver quem é que na realidade é a melhor pessoa. É um teste, portanto, sobre mim. Eu tenho aqui umas perguntas muito básicas. Quem me segue ou vê os meus vinhos, eventualmente saberá responder a isso, ok? Cada um de vocês vai ter folhinhas. Estou bem confiante, estou bem confiante, esquece. Estás confiante? Normal, era a concorrência. Alguém aqui acha assim a priori que vai ganhar? Eu, obviamente. Tu é a priori, por acaso não. Mota confiança, pelo amor de Deus. A Beatriz não está muito confiançuda. Mas isso é uma jogada, porque assim eu não estou confiante e depois vou ganhar. É blub, é blub. Cuidado para não copiarem uns pelos outros e excusam de olhar para aqui porque só têm aqui as perguntas. No final tu não vês nada. O Gabriel vai me copiar, ela vai dar algo. Primeira pergunta. Uma comida que eu odeio, portanto podem ser várias respostas, só podem escrever uma coisa. Eles querem sempre dizer enquanto eles respondem que por cada resposta certa vale um ponto, se não aceitarem ficam a zeros. Já respondi. Está tudo já? Não, 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 não. Está? Não. Então, vai ser assim. Tiago, é tão imitador. Vídeo e os ganhados? Sushi. Odeio, é verdade. Um ponto. Gabi. Eu pus tipo, mas era o ex-geral peixe cozido com brócolos, o ex-geral tipo porque as pessoas não gostam. Mas eu adoro peixe cozido. Ah, toma! Zé, Zé. O resto tipo. Sushi. Sushi. Desculpa, eles chegaram-me todos a me imitar. Depois vais ver ali no coiso, vais pôr tipo um cabelamento. E eles olharem. Que mentira, nós já tínhamos conversado sobre isso. Portanto, eu estava a dizer que ia ganhar e estou a perder. Para bem. Segunda. E nós já falámos sobre isto. Em que dia é que eu faço fãs? É como que era essa ação. Isto não é por aproximação. Ah, calma. O senhor acalmei a ver alguma coisa? Não. Porque é que eu não tenho a certeza que tipo... Não. Margarida. 30 de novembro. Está errado. Como de abril. Foi tipo ali em abril. Não, não. Porquê? Porque eu sou uma mentira? Está errado. Eu para me resgurar com os que era o dia do Halloween e depois tipo... Verdade. Está certo? Está bom. Eu estava a puxar para aparição. Eu queria ter uma data de peças. Percebes? O que eu sei é que a Bíblia está a ganhar com dois pontos e vocês têm todos um ponto. Próxima. E esta é por aproximação. Cuidado. Qual é a minha média de mestrado? Podem ir às décimas porque aquilo que eventualmente sabem pode ser arredondado. Mas aqui em Portugal é até 20. Ah, ok. Ele é muito internacional. Beatriz. Eu pux 16,75. 19,8. Porra! 17,5. 18,8. O que foi-se o mais próximo? É 18,55. Ah! Ih, estava bem quase. Portanto, só tu a ganhares do ponto. Portanto, estamos já a aproximar do que eu estava a dizer. Estamos empatados. Sabia que era boiata. Qual é o meu segundo nome? Ah, já está. Ah, eu lembrei-me, mas agora não estou no livro. Eu não sei se ajuda esta dica, mas eu no meu Instagram... Já sei, já sei, já sei, já sei. Caras! Ai, não aguento! Fogo! É sobre mim, é que saí as regras. Mário! Mário! Não, desculpa, eu vou sair daqui. Número! 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 É o calço mais, é o calço. Tipo, eu também calço 35, 36, mas o que eu calço mais é 36. Paulo, desculpa, só pode acessar o rei. Tá bem, então... 42. Errado. 41, 42. Não, Paulo, desculpa lá. Não, eu vou perder, eu mereço esse ponto. Paulo, não, ele disse que eras Mario. Não, foi uma aproximação a ganhar. É verdade. Então, mas agora também tinha posto o Brasil, 42. Então, eu perguntei. Ah, ok, ok. Então, ninguém acerta. Ninguém acerta, ninguém acerta. Que injustiça, não estou despeito contra mim, não. É 40, 41 e é mais de 41. Ah, exato. Pé de príncipe. Peça de vestuário preferida. Olha, o meu problema é que no Brasil tem um nome que eu não sei certo. Então, começa lá, estou. Casaco barra suete. Espera, o casaco é uma coisa. No Brasil não. Tipo, pensa suete. Pensa suete pode ser um casaco no Brasil, eu passo a ser o casaco. Mas não estás no Brasil, estás em Portugal. Mas a minha cabeça funciona... Não me interessa. Mas quer ser um casaco de abrir? Não, não, não. Estou a dizer uma suete. Eu escrevi a suete rosa. Não, é o tipo de vestuário. Pronto, a suete. Ok, eu vou contar com certa. Suete. Está tudo certo. Este é muito engraçado, vai ser por aproximação. Quantas visualizações no total eu tenho no meu canal. Estão com as músicas todas, os vídeos todos. Ai, amei! Estás confiante? Não. Ok. Gavim, então. Estou a fazer uma coisa boa. Estou a fazer o que é que eu faço? Olha, eu 5, mais 3, mais 2, mais 1, mais 2. Margarida, começa. 10 milhões. Quanto? 10 milhões. Doido? Isso é, só uma música que eu tenho mais 5. Pronto, está errado. O que é que tu deixes? 48. 17. 45 e meio. What? Mas também tu vens da época da pedra do YouTube. Não, isso não é justo, ele sobe a banho. Com quantos anos comecei a ter aulas de música? Oh, graças. Não é de canto. Aulas de órgão. Tiago? 8 anos. 14. 8. 8 e 12, mas pus 8. 4. Então fui 1. A aproximação? Tu me disseste quanto? 8. Também disse 8. 2 para nós, a aproximação. É, a aproximação. Ok. É, a aproximação faz sentido. É, um ponto. Um ponto. Ok. Eu acho que sabe. Prefiro uvas ou kiwi. Oh, vocês ontem tiveram a fazer chorão em tua casa, tiveram a comer bué da fruta, já sabem todos. Mas é bem para eu perder. Sim, mas eu podia não ter... Não, isto é bem para eu perder. Uvas. Uvas com coração. É sim, eu vi um story em que ele estava a comer uvas, portanto eu pus uvas. Uvas. Uvas, está certo. Ora, cuidado com este. Primeiro programa televisivo a que eu concorri. Eu na realidade entrei nas gravações, mas... Já sei. Posso não ter ido às galas. Mas olha, imagina, eu sei qual é... Já escrevi. Se eu souber qual é não se souber o nome. Digo, aquele que... Não, 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 não. Porque aquele que as pessoas vão lá cantar. Acho que o Paulo vai lá cantar e não... Pois, mas isso fica eu aceito. Ah, mas agora não sei se é isso. Diz um jurado. Ai pai, eu sei mas isto. Pois, não está a dar tinta, não é? Pode explicar o que é que é, mas não me dizer o nome porque eu não sei não. Pois, eu acho que eu estou sempre a pensar no meio que eu. Então acho que não é as duas erradas. Ok, não é esse. É boa voz. Desculpa, mas é que tu me mostraste o vídeo ontem. Não é esse então. Mas foi antes disso. Beatriz, começamos para ti. Uma reação para ti. Nunca participei. Se quer? Foi em português ou em inglês? Em português. Fator X. Os ídolos. É que é o dos ídolos. Ídolos, está certo. Os ídolos? Não foi só os ídolos primeiros. No ídolos da Carolina de Islandes, eu o tentei. Ah, eu não sabia, eu não sabia. O F diz. É verdade. Muito bem, meninos. Ok, o que é que eu meto primeiro? Os cereais ou o leite? Não me desiludas. Para mim só há uma forma. Eu meto como me ensinaram. Como me faz sentido. Leite. Cereais. Leite. Leite. Eu meto o leite primeiro. Já só temos mais duas perguntas. E então, esta é de sim ou não, ok? Portanto, a probabilidade de sentar é muito alta. Já partiu alguma coisa no corpo? Já partiu. Muitos corações. Eu puxo que não, mas não sei se foi contigo eu falei da cena da cabeça ou do queixo. Eu puxo que não. Diz que sim. Eu puxo que sim. Não. E agora esta vale... 2 milhões. 3 pontos. Não, 2 pontos. Não, esta vale 5 pontos. Que é para poderes ultrapassar. Sim. Ok, ok. Esta vale 5 pontos. Não, basta agora mesmo. Esta vale 5 pontos, muita atenção. E é por aproximação. Ok. Com que idade... Ai... É que eu já sabia escrever... Pau. Eu nem quero ver, nem quero ver. Eu quero ser a última a dizer. Não, eu sou a última. Ok, ok. 3 anos. 2 anos e 3 meses. 3 anos. Eu fiz um ano. É um prodígio. Está com a barriga da mãe já a escrever. Comecei a andar com 13 meses, que foi super tarde. Portanto, eu... Vou explicar. Se você faz algo de música com 4 anos, então tipo, não pode ser 6 anos. Não, mas eu não preciso descrever. Não. Só aprender. Vá a Margarida admite, é raça. Não faz mal. E há aqui um vencedor. Um. Um vencedor. Só há um vencedor. Dois anos e meio. Ah, foi o Gabriel. E assim finalizam a magia do Gabriel. É por um verdadeiro amigo. Ainda tenho todos os meses. Foi ótimo. Muito bem. É assim, na realidade, não foi horrível. Eu não estou chateado. Podem lá dar-me na mesma. Eu estou mesmo aqui com... É mesmo a professora, não é? E pronto, malta. Assim foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Eu vou deixar lá em baixo na descrição o canal e os instagramers desta malta aqui toda. Por isso, passem por lá. Não se esqueçam. Vou deixar também o link das minhas redes sociais. Não se esqueçam de meter like e de subscrever o canal. E de ativar o sininho. Porque assim sempre que eu meter um vídeo novo, vocês recebem a notificação. Por isso, espero que tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Prontos.